Ora então, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Eu já andava para fazer este vídeo já há algum tempo, mas tenho adiado, adiado, e hoje, olha, está de chuva, está meio trovoada, cá vai mais uma trovoadazinha. Então andei um tal de desmaiado, um tal que faz vídeos de carros daqueles que não valem nada, tal e qual como os meus, que comprou um carro para restaurar no seu canal, tal e qual como eu fiz, com o Fiat.gt, e diz que fez aquele carro, ou comprou aquele carro, e está a restaurar aquele carro, só para limpar o rabinho ao meu.gt.turbo. Ora, para esse pessoal que tem a mania que é chegar, ver e vencer, e principalmente para esse tal de desmaiado, desmaiado, eu vou deixar aqui algumas dicas. Primeiro, ao desmaiado, para esse teu carro de nome desmaiado, passar o meu, a minha bela máquina infernal, que é o meu.gt.turbo, que está em fase de restauro. Primeiro, precisas de manter as temperaturas do radiador, na temperatura certa, para ele não aquecer, e não derreteres à peça. Como tal, vais precisar do anticongelante de qualidade. E o que eu tenho aqui para ti, é o anticongelante Motul. vais precisar deste anticongelante, de qualidade, que é para não usares aquele farsol, de um aero, de um aero na casa dos chineses, vais precisar aqui deste Motul. E depois, quando a gente um dia der uma volta num cartódromo, ou numa pista, tu para apanhares aquela minha máquina que curva, que aquilo parece que tem ventosas, é um autêntico Type R dos novos, ou A45 AMG, aquele curva que se desunha, para acompanhares aquele ritmo, vais precisar de um bom óleo de travões, e tens aqui o ATE Type 200 para ti, que eu também arranjei para ti. Por isso, ficam aqui estas duas dicas. Vais precisar destas duas coisas, para acompanhares o ritmo do ponto de atentura. E estas duas coisas, são tuas. Vocês pensavam que isto era um vídeo já com sangue? Ah, já com gando da brasa? Não. É uma brincadeira, é clickbait, como dizem os youtubers, é clickbait. Desmalhado, tens aqui o anticongelante Motul, óleo de travões ATE Type 200 que eu vou-te mandar, para tu aplicares no teu Polo G40, é uma ajuda minha e da Autopartes. Está aqui a caixinha, como tu vês, abri agora. Oi, já bati aqui na câmera, já bati com a caixa na câmera. Está aqui a caixinha, eu abri só para fazer um género de unboxing, um género de brincadeira, para, deixa-me a jantar aqui a câmera, para te mandar isto. Não é grande coisa, mas eu falei com o patrocinador, que é o Autopartes Logística, que é o que está a apoiar o meu ponto de atentura, como tu sabes e como vocês sabem, e decidimos fazer uma brincadeira e é um material que eu sei que vais precisar, que eu sei que vais fazer a revisão grande, óleos, filtros, essas coisas todas. Vais limpar o radiador, como tal, precisas de um líquido refrigerante em condições, e também vais limpar os teus travões, vou jogar o óleo fora, tirar o óleo velho, pôr o óleo novo, como tal, vais precisar de óleo e travões. Olha, entretanto entrámos aqui num túnel, diz-me aí, ah, e o que é que se faz quando se entra num túnel? Vocês não devem estar a ver nada, porque isto da GoPro, dentro de um túnel, e assim meia à noite e meio, com o temporal que está, vocês não ouvem nada. Mas, já estamos cá fora. Ouviram? Dentro de um túnel, fica aqui, fica aqui a dica, a regra, sempre que entrarem dentro de um túnel, é, desengatado, faz parte, faz parte. Vá, sem outro assunto, era só uma brincadeira, eu agora vou pôr isto no correio, em princípio hoje ou amanhã consigo pôr isto no correio, e vou-te enviar para que tu possas fazer a manutenção da tua máquina com mais estes dois itens, que, ao que tudo indica, vai-te fazer bastante falta, e vai ajudar. Malta, grande abraço, desmaiado, grande abraço, na descrição vai estar aqui o link do meu patrocinador e apoiante, o Auto Parts Logístico, pá, clique, vejam os preços, ponham a vossa matrícula, se não tiverem o material que procuram, telefone, que eles têm uma linha de apoio espetacular. Também vai estar as redes sociais, Facebook, Instagram, as plataformas de apoio, Patreon, Paypal, essas coisas todas, fiquem bem, grande abraço, e gás! Pois vocês vão querer um gás, como eu estou no Honda, vocês vão querer um gás, não é? Pois eu não sei se consigo meter um gás em que está de chuva, ou vou tentar puxar. Não dá, malta, não dá! As menças patinam todas, já vai desalmado! Tá, malta, fiquem bem! Gás!